Boa tarde pessoal, hoje dia 24 de outubro de 2022, um tornado e várias tempestades violentas causaram estragos no norte de França. Nas últimas horas foram registradas rajadas de vento com força de furacão e chuva forte. Um tornado provocou danos significativos em Brucote na França. Valeu pessoal, um abraço, tchau e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!